E aí gurizada, 8 de março estamos aqui em Pelotas, encontro do Omega Clube em Pelotas. E aí gurizada, 10 de março, 10 de março e 11 de março. Diz quem tu é pra todo mundo saber quem tu é Aí pessoal, aqui é o Pavane Mas olha só Finalmente trouxe um carro pro encontro Um carro, exatamente, olha aqui Não é o ômega que vocês estão acostumados aí Mas é o ômega Mas a Chevrolet batizou com o mesmo nome Olha aí, grande Pavane Só diz pro pessoal aqui onde é que nós estamos Estamos aqui no encontro mensal do Big em Pelotas, do Grande do Sul Olha aí 250 quilômetros de Porto Alegre Show de bola, hein Comemos aquele churrasco Oi Chico Oi Chico Reclama aqui pra gente Algumas coisas aí Tô esperando Tá, beleza Tá quente Aqui temos um Illuminati entre nós Quem é o Illuminati? Olha ali, ó É grana Ah Duda, o rei do iluminismo Fala lá, ó Hã? 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 Vou, vou, vou Olha aí Vou fazer um teste lá Vou fazer um GD Vou fazer um GD no bobeiro Olha aí É só Essas químicas tem que andar no carro, né? Olha aí Esse aí é só pra quem gosta, né Duda? É, né? Não é pra qualquer um Tem que ter goça Falta até um filho Esse moleque Morre três e meio O cara fica mudando É, né? Sabe, esse cara vai vir e merda Hã? 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 Eu tenho um monte de cruzeiros, velho, lá Eu te compro o preço de preço aqui, ó Eu te pago Hã? Só o papel Eu tenho lá Só o papel já vale um ômega Eu tenho coleção de dinheiro Já sempre eu sou analisado Olha ali Olha o que é o preparo do Illuminati Não é, não é à toa, né, ô Duda? Illuminati não é qualquer um Hã? Duda, mas cada Duda, como é que se torna Illuminati? Se ele chama de equipar É convite É convite Ele tem que te matar Tem que matar, né? Aqui é a reunião dos Illuminati Tirando eu Eu não sou Illuminati É a concorrente da GoPro Aham Eu não conheci Poxa, o que vale? Cara, tem que ver a qualidade Isso aí tem GPS, não tem? Aham Ah, isso aí Illuminati é o ômega do Lucas ali Que é verde musgo Verde musgo Olha lá, ó Outro Illuminati, ó Quem tem GoPro é Illuminati, né? Detalhe do jumper Olha aí Mas Isso é o Clips É um Clips aberto O Workaround O Workaround É gambiar Exatamente Quem tem GoPro é Illuminati, né, cara? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Quem tem GoPro é Illuminati Mandei vir uma TechPix pra mim Ah, hein? Tem como fazer Aparecer Tipo, esse cara tá andando de carro Hum Como ela tem GPS Mostra a velocidade No divisor Tem pouco que tá assim Tem pouco que tá assim